Música Pra você com a gente na TV circulando imagens direto do Clube Náutico Araraquara Mais um domingo repleto de esporte, lazer, contato com esta natureza maravilhosa que o Clube Náutico também preserva Chegamos hoje a oitava etapa do torneio de verão Incluindo esta, restam cinco etapas para o fim da edição 2015 E aí em campo com o uniforme que traz listras vermelhas e brancas em seu colete O time do Moreira Advocacia, o time que mais torneios ganhou E vai se colocando como um sério candidato a se tornar o campeão no geral Neste torneio de verão do Clube Náutico na temporada 2015 É futebol bem jogado de qualidade E você que gosta do futebol amador, exatamente jogado com muita classe, categoria, equilíbrio É o que a gente vai levando pra você em nossas transmissões da categoria panela livre Há também o Master, há o Super Master Show de bola no Náutico Daqui a pouco tem bola rolando até já Então, voltamos em instantes Esporte na TV circulando Apoio Cultural Restaurante, lanchonete e pizzaria Morada do Sul Aqui você tem qualidade e variedade Com uma vontade pagando menos Almoço de segunda a quinta, 14 reais por pessoa Às sextas-feiras, almoço ou jantar, 15 reais por pessoa Aos domingos, almoço por apenas 18 reais por pessoa O Morada do Sul disponibiliza ainda aos seus clientes Refeições por quilo, marmitas, salgados e pizzas grandes assadas A partir de 14,90 Reúna a família e passe momentos agradáveis Num ambiente aconchegante, com fácil estacionamento Morada do Sul, rua Pedro José Laroca, 2970 Em frente ao Clube da Polícia, no Jardim Iguatemi Telefone 3322-2058, Araraquara Flóis Multimarcas Uma das maiores e melhores estruturas em funilaria e pintura da região Profissionais qualificados e equipamentos modernos Garantem eficiência e agilidade Com a entrega dos serviços dentro do prazo combinado Flóis Multimarcas Conta com cabine de pressão positiva Que acelera o processo de pintura E laboratório de tintas PPG Deltron Flóis Multimarcas Trabalha com várias seguradoras Qualidade nos serviços e atendimento Você encontra em Flóis Multimarcas Rua João Gurgel, 3383, próximo à Avenida 36 Telefone 33313747, Araraquara Olá, meu nome é Danilo Alves Pinto Paulino Sou o diretor comercial da PP Consórcios Um projeto novo aqui de Araraquara Que vem desenvolvendo um excelente trabalho Na assessoria imobiliária E assessoria para aquisição de consórcios Os consórcios, a gente desenvolve o trabalho Em cima dos imóveis, de veículos e serviços Seja qual for seu sonho, realize com a gente Somos representantes autorizados Rodobens Consórcio Muito bem, de volta Agora em definitivo Direto ao Clube Náutico Araraquara As imagens do Fábio Adão para você Aqui no Campo 7 Ao redor do Campo 7 Você observa todo este verde Maravilhoso do Clube Náutico E a bola vai rolar É a oitava etapa do torneio de verão Que já vai caminhando para a reta final E hoje vamos mostrar a Série B Há duas divisões, duas séries Como no Campeonato Brasileiro O Futebol Profissional Hoje a Série B é destaque E a surpresa da última rodada Foi a queda O descenso do time Que está aí pronto para tocar na bola Pela primeira vez O time que mais torneios ganhou Na Série A até agora Cinco no total E se coloca já como candidato A ser o vencedor No geral O time do Moreira Advocacia Que vai sair jogando E traz o Rony no gol Um Zeleu nove René vinte Quinze Ari Oito Vitinho Onze Neguete Sete Agostinho Dez Goiaba Doze Zezinho Treze Mateus Que é filho do Ari Pai e filho jogando no mesmo time E seis Vinícius Supermercados Belinelli Com o colete Graná Tem o Gabriel no gol Dois Evicente Cinco Rodrigo Oito Bruno Nove Rafael Seis Yuri Dez Ricardo Onze Gabriel Delipiade E o Serginho Número treze Donizete Faria O árbitro do jogo Já olha para o relógio Vai autorizar Vai começar Vinte Cinco minutos De emoção E o torneio de verão Reunindo famílias O árbitro vai autorizar Falamos de um lado Tem o Ari jogando ao lado Do filho Matheus Do time do Moreira Advocacia Pelo lado do Belinelli Tem o Zé Vicente Jogando ao lado Do filho Iuri Enfim São Realmente Ingredientes Mais do que necessários Para que você curta O futebol do Náutico Futebol bem jogado De qualidade A bola rola E você vai curtindo tudo Na tela da Circulando É o jogo Que vai abrindo A oitava etapa Do torneio de verão Clube Náutico Araraquara Portanto hoje Estamos com a Série B E o time do Moreira Advocacia Que toca a bola aí Olha o Neguete Vem por dentro Aparece bem Para tomar na volta Neguete E o Gabriel faz A primeira intervenção No que o Rafael O Dele Piagge Foi sair jogando O Neguete Recuperou Você viu E já criou A primeira chance De gol Time do Moreira Advocacia Falávamos dele Cinco torneios conquistados Na Série A Se colocando Na primeira posição Liderando de forma Isolada O ranking De torneios Cada etapa Tem o vencedor Cada torneio Disputado Aos Domingos Tem o seu vencedor E o time do Moreira Advocacia Embora seja o maior vencedor Até agora Acabou surpreendido Na última rodada Na Série A Acabou caindo Ficou em último lugar Na classificação Caiu para a Série B E hoje Vai buscar o acesso De novo Vai tentar voltar A Série A Zé Vicente no levantamento O Neguete tira E o Ari completa Para o Agostinho Casquinha na bola ali Sobra de bola do Rafael Leva por dentro Protege Rafael bate Para o gol E o Rony acompanha Esporte na TV Circulando APP Consórcios Realize seus sonhos Representante autorizada Rodobens Consórcios Em Araraquara e região O Vitinho vem chegando Trabalha com o Agostinho Protege Faz o pivô Tentava Neguete Bem o Rafael Para atirar Rafael Delepiade Que joga ao lado Do irmão Ricardo O Ricardo E o Rafael Os irmãos Falávamos das famílias Marcando presença Clube Náutico no esporte Tendo também Neste torneio de verão Membros de várias famílias Atuando juntos Pai e filho Irmãos Aí o Vitinho Garoto avança Marcado pelo Bruno Bola para o Ari Tentou ajeitar Bruno chega para atirar E o Zé Vicente Sai jogando Com o Ricardo Aí o Yuri Aparece bem o René Sobra de bola Aqui do Rafael A tentativa de lançamento Do Rafael Para o irmão Ricardo O Zé Léo chegou Saiu jogando ali Com o goleiro O Rony Apertado Pelo Ricardo O Rony Tocou a bola Saiu Linha lateral Arremesso E o Zé Vicente Já sobe Para a cobrança Um dia nublado E muito propício Para a prática Do esporte Principalmente do futebol Olha a batida Do Bruno Gol Bruno Dele Piade Num chute De fora da área A PP Consórcio Seu traz de novo Para você A emoção Do gol De Bruno Que bateu Bateu De longe Muita gente À frente Do gol De Rony Atrapalhada A visão Do Rony Quando ele viu A bola Já estava Chegando E o Rony Não conseguiu Evitar o gol Bruno Uma bomba De fora da área E o Neguete Vem por dentro Aparece o Ricardo Sobra de bola René Batendo para o gol E a bola vai embora Portanto o Bruno Abre o placar Um a zero Timido Supermercados Bellinelli Surpreende A equipe do Moreira Advocacia Que chega com o Neguete Taca para o Zé Léo Aí o Zé Tenta de fora da área E a bola acaba indo embora Esporte Na TV Circulando Flois Multimarcas Uma das maiores E melhores Estruturas Em funilaria E pintura Da região O time do Supermercados O time do Supermercados Bellinelli Que toca a bola Aí Tenta Subir Tenta o acesso A Série A Coisa que ainda Nesta temporada Não conseguiu E começa bem A etapa Começa vencendo Nada mais Nada menos Do que O time que mais Torneios ganhou E na Série A Que é o time do Moreira Advocacia É o resultado Surpreendente Até aqui Boa bola Do Zé Vicente Para o Ricardo Ele chega Cavadinho A bola passa Muito perto Ricardo Quase mete Um golaço Você acompanhou O lance dele E o Vitinho Já desce Faz o passe Para o Agostinho Aparece bem Rafael Sabara de bola É do bom goleiro Gabriel Colete Que com tranquilidade Sai jogando Com o Zé Vicente De novo Boa bola Do Zé Vicente Está metendo Boas bolas Para o Ricardo Ele avança Ele cruza E o Rony Trabalha De novo O goleiro Rony Atento Ligado Ele que é um dos Principais goleiros Do futebol do Clube Náutico Ali junto A trave Você viu A intervenção Do Rony E o escanteio Que o Yuri Vai bater Levantamento Para o Vinícius Ou para o Ricardo Tocar de cabeça A bola acaba Indo embora Tiro de meta Para o goleiro Rony Número 5 Chegou ali Para atirar Aí o Zé Léo Tenta a tabela Com o gostinho Na evolução O Zé Léo Bate cruzado A bola passa Por toda a área Do time No Bellinelli Sai do outro lado Sem nenhuma pressa O Zé Vicente Prepara-se Para repor a bola Em jogo É o torneio De verão Do Clube Náutico Para você Simultaneamente O Náutico Promove torneios Em várias modalidades Bote a Tênis Enfim Esporte Para todos os gostos Para todas as preferências Há também atividades Da área social Olha o Vitinho Ele leva Para o pé esquerdo Bate Gol Vitinho Levou para dentro Bateu o pé esquerdo E a exemplo Do Rony No gol Que ele sofreu Agora o Gabriel Tinha muita gente À frente dele Restaurante Morada no Sul Traz de novo Para você A emoção Do gol Do garoto Vitinho Empata Para O Moreira Divocacia Um a um O gol Do Vitinho Você acompanhou Sete minutos Ele levou Bem para dentro E bateu Fazendo o gol De empate E amenizando Ali A preocupação Pelo menos Minimizando A preocupação Do time Do Moreira Divocacia Que sofreu O gol Aos 3 minutos Empata Aos 7 E o equilíbrio Vai prevalecendo O time do Bellinelli Embora Tenha menos Posse de bola Já levou Perigo Em várias Oportunidades Ao gol Do Rony Aí a falta Perigosa É que o Neguete Vai bater Ele tem o Zé Léo Aberto Aqui pela esquerda Tem ao lado O René Autorizado Canhoto Neguete Deixou Para o René O Ari pede Bola rolada Do René Para o Neguete Bater O Gabriel Defende A bola volta Pós multimarcas O melhor serviço Em funilaria e pintura De Araraquare Região Para você Traz de novo A emoção Do gol De Vitinho Com assistência Do Neguete Vitinho Vai brilhando A estrela Do garoto De novo Ele que é lateral Chega para marcar O segundo gol dele O gol Da virada Do time do Moreira Advocacia E o Neguete E o Neguete Fez uma assistência Perfeita Ali Para o Vitinho Concluir Moreira Advocacia Dois Supermercado Zebelinelli Um Esporte Na TV Circulando Restaurante Lanchonete Pizzaria Morada do Sul Rua Pedro José Laroca 2970 Em frente ao Clube Da Polícia No Jardim Iguatemi Telefone 3322 2058 Araraquara Tem o Ari O Neguete Mais ali Ao meio Pedindo Bola para o Agostinho Fazendo sempre o papel De pivô Toca Neguete Travado Pelo Rafael Sobra de bola Do Ari Na dividida O Bruno tenta tirar Na primeira Não consegue Na segunda A bola vai para o Vitinho A deixadinha Do Neguete Para o Agostinho Golaço Gol Não valeu O árbitro Donizete Faria Viu irregularidade No lance O Gabriel Está caído Ele sinalizou ali Alguma irregularidade O Gabriel Está sentindo A deixadinha Foi muito bonita Você acompanhou O lance Muito bem Trabalhado E o Agostinho Batendo para o gol Mas o gol Não valeu O árbitro Marcando irregularidade Falta de ataque Do time do Moreira De vocacia O Gabriel Sentindo ali Aos poucos Se recupera O goleiro E a partida Será reiniciada O José Vicente Conversa Com o Donizete Faria E lá vai o Gabriel Batendo para frente No meio do caminho Tira bem o Ari Sobra de bola Do José Vicente Permanece portanto Moreira de vocacia Dois Supermercado Belinelli Que tem a bola dominada E um O Neguete Desvia a lateral Esporte Na TV Circulando A PP Consórcios Realize seus sonhos Representante autorizada Rodovens Consórcios Em Araraquara e região E desce com o perigo Rafael A chance Ele ajeita Rodrigo Bate Rony Faz a defesa É escanteio Para o time Para o time do Belinelli Uma chegada Perigosa Você acompanhou E o Rony Trabalhou bem De novo Quero gol de empate O time do Belinelli Yuri Vai levantar A bola Para o Ricardo Vem muito pelo alto Acaba saindo Do outro lado É posse de bola Para a equipe Do Moreira de vocacia Com 11 minutos De jogo A partida Vai a 25 É a duração Dos jogos Do torneio de verão Partidas eliminatórias Cada etapa Conhece O seu vencedor Após Jogos Decisivos E você sabe Ao final Das 12 edições Olha o Neguete Chegando Gabriel Defende O time do Moreira Pediu ali Carga Para cima do Neguete O árbitro Diz que não houve nada Ao final Das 12 edições Previstas Na edição 2015 Do torneio de verão O time Que mais torneios Conquistar Será declarado O vencedor No geral Na história Do torneio de verão Do clube náutico A equipe do Ricardinho Automóveis É a que mais Torneios Venceu A que mais edições Ganhou Cinco no total Ricardinho Automóveis Penta Campeão Portanto Neste torneio De verão E este ano No ranking Na série A Temos o time do Moreira Que toca a bola Com cinco torneios Conquistados Confirmando para você Ricardinho Automóveis Futebol Shoppe 1 Moreira de Bocacia Muito perto De ser o campeão No geral Nesta temporada 2015 Aí o Zé Léo A bola escapou É muito bom de bola O Zé Léo Mas às vezes acontece isso No que foi dominar Uma bola tranquila ali Fugiu do controle E o Bruno tem um lateral Procura mais à frente O Yuri Aparece bem Vitinho Autor dos dois gols Do time do Moreira De Bocacia Aí o Bruno Toque de cabeça Neguete Gostinho Antecipação do Rodrigo Começa bem Vem por dentro Trabalha Rodrigo Boa bola pro Yuri O Rony Tá fora do gol Por cobertura Bate Yuri Esporte Na TV Circulando Flóis Multimarcas Uma das maiores E melhores Estruturas Em funilaria E pintura Da região Vai sair jogando O Rony O time Do Bellinelli Adianta A marcação Observe Já Quatro jogadores No campo de ataque E o Serginho Entrou Olha o toque Do Gostinho Para o Neguete Bater cruzado A bola passa À frente Do gol Do Gabriel Entra o Sérgio Bellinelli O Serginho Ele que é Goleiro O sinal Grande goleiro Já foi Goleiro Atuou Profissionalmente Botafogo De Ribeirão Rádio De Mococa Outras equipes O Serginho Bellinelli Está lá No ataque Do time do supermercado Bellinelli Você vê aí Com o colete Número 13 Ele deixou o gol Para atuar Como centroavante O Neguete avança A tentativa do cruzamento O Rodrigo tira Na primeira volta Para o Neguete Vai levando Camisa 11 Toca Agostinho A revolução Rodrigo Aparece bem Para atirar O Rodrigo O Gabriel Sai jogando O Zezinho Recupera Vitinho Leva O corte Para dentro Ajeita O Neguete Está livre Defende Gabriel Perde um gol Incrível Ali Uma ótima oportunidade O Neguete E o Serginho Pede um toque Do Zé Léo O árbitro Para Donizete Faria Marcos O Zé Léo Reclama Dizendo que não Houve o toque E o supermercado Do Zubelinelli Tem aí Uma ótima chance Para chegar O gol de empate Passamos dos 15 minutos Mais 10 minutos Tem a equipe Do Zubelinelli Para tentar o empate Quem sabe a virada E o Serginho Vai tomando posição Como o goleiro Ele já fez Muitos gols Cobrando falta Vamos ver agora Jogando como atacante Aí o Sérgio Zubelinelli Tomando posição Ficam 3 Na barreira O Rony sabe Que o Serginho Bate forte Bate bem na bola Por isso capricha ali Você observa O Rony está caprichando Na formação da barreira Lá vai o Serginho Bate Rony E na volta Zé Léo Ganha o tiro de meta Chuta em cima do Gabriel Você viu A boa cobrança Do Serginho Bellinelli E a boa defesa Do goleiro Rony É o torneio de verão Do Clube Náutico Na tela da Circulando Muito obrigado Por sua audiência Sua companhia Zé Léo toca pro Neguete É leve É esperto O Neguete É habilidoso Mas agora chegou bem O Rafael pra tomar Toca ali Pro Serginho A revolução Pro Bruno Delipiade Corre o Zé Vicente Pela direita O Bruno pressionado Não deu pro Bruno Fazer o passe Recua pro goleiro Gabriel Do Gabriel Pro Delipiade Aqui no meio campo Acaba Dividindo Empurrando Do Zé Léo A falta marcada É posse de bola Pra equipe Do Moreira de Vocacia Esporte Na TV Circulando Restaurante Lanchonete Pizzaria Morada do Sul Rua Pedro No Clube Náutico Gustinho Belo Pivô Pro Neguete A bola escapou Adiantou um pouquinho O Neguete Mas o pivô do Gustinho Foi bem feito Aí o Bruno Tira Zé Léo Gustinho Puxa contra-ataque Ele Neguete Lá vai Neguete O drible Leva a cavadinha E o golaço Gol Golaço Neguete Restaurante Morada do Sul Em Araraquara Traz de novo Vale a pena rever O golaço Do Neguete O drible O goleiro Gabriel Saiu Ele driblou Com categoria Meteu a cavadinha Com o pé direito O pé Esquerdo É o melhor E agora Ricardo Marca Gol Ricardo Do Bellinelli Mantém O time na briga Pelo empate Ricardo Flois Multimarcas O melhor em Fulinaria e Pintura Trazendo De novo A emoção Do gol De Ricardo Acertou O lado direito Do gol Do Rony Partida movimentada Agora três Pro time Que tem a bola Dominada Aí O time do Moreira Advocacia Dois Pro aguerrido Pro valente Time do supermercado Carlos Bellinelli E a categoria Na tentativa Vem ali que bate Para frente Boa antecipação Do Rodrigo Volta No toque Goleiro Goleiro Dos bons Mas na linha Também vai fazendo Um bom jogo Ali O papel de pivô Sofrendo faltas E de novo Vai para a cobrança Tomando posição Vem bola Para a área Do goleiro Rony A batida Direto Pro gol Pro gol De novo De novo De novo uma cobrança Perigosa Esporte Na TV Circulando Floyd Multimarcas Uma das maiores E melhores Estruturas Em funilaria E pintura Da região Passamos Dos 20 minutos Torneio de verão Do clube náutico Moreira de Bocacia 3 Supermercado Do Superlinelli Que tem o Rodrigo Aí trabalhando Com o goleiro Gabriel 2 Torneio de verão Que movimenta também As categorias Master Supermaster Olha o Serginho Olha o pivô Que ele faz Bem feito E agora o René Chegou Dividiu Acabou Derrubando Rafael A falta cometida De novo Mais um lance De bola parada Para a equipe Do Belinelli De novo Serginho na bola De falta Em falta O time do supermercado Os Belinelli Vai chegando O Rony Sabe Do perigo Que representa As faltas Cobradas Pelo Serginho Colete 13 Que você vê aí Já preparado Para cobrar a falta E por isso O Rony Orienta ali A barreira Com muito cuidado Posiciona O Neguete Posiciona O Agostinho Pede mais um Zezinho Vai para a barreira O Neguete sai Porque o Rafael Está livre ali Na linha de fundo O Neguete Vai para a marcação No Rafael Autorizado O parcerzinho Esporte Na TV Circulando Restaurante Lanchonete Pizzaria Morada do Sul Rua Pedro José Larroca 2970 Em frente ao Clube da Polícia No Jardim Iguatemi Telefone 3322 2058 Araraquara Calendário 2015 Do Clube Náutico No futebol Aberto Com os torneios De verão Servindo também De pré-temporada Para os primeiros Campeonatos do ano Campeonatos que vão Movimentar Várias categorias Desde a base Até o Supermaster Olha o Gabriel Fazendo uma boa jogada Sobra de bola Serzinho A chance para o empate Gol Serginho Belinelli Eu falava dele Goleiro que vai bem Como atacante Empata o jogo A PP com sócios Traz de novo a emoção do gol Serginho No bate Rebate A bola sobrou E Serginho Tocou Para o fundo Do gol Empatando 3 a 3 E já Caminha para Penalidades As máximas do jogo Porém o Zé Leo Está livre E o Gabriel Defende 3 a 3 Sobra de bola Do Vinícius Ele leva Ele cai Sofre a falta Do Ricardo O time do Moreira O time do Moreira de Bocacia Acaba sendo Surpreendido Pelo bom Futebol do aniversário Observe O time da Série A Moreira de Bocacia Enfrentando o time da Série B Supermercados Belinelli Tendo Muito Mas muito Trabalho Trabalho 3 a 3 O gol de empate Marcado pelo Serginho Belinelli E lá vai o Neguete Canhoto Neguete Vai bater na falta Preocupado Gabriel Ele rola Para o René Tira Ricardo Sobra de bola Zé Léo Dividiu Com o Gabriel Houve a falta O Donizete Pegou E é posse de bola Para o time do Belinelli Momentos finais Do jogo 24 minutos Caminhando para o fim A primeira partida Que você vai curtindo Desta oitava etapa Do torneio de verão Aqui no Campo 7 Clube Náutico Araraquara Em meio a toda esta Natureza maravilhosa Olha o Serginho Faz bem o papel de pivô Ele leva Ele disputa Com o René E o Rony Fica desesperado Dizendo que o René Foi na bola O René também Diz que foi na bola Travou na bola E a falta Marcada pelo Donizete Fica aí a bronca Do time Do Moreira de Bocacia O René Inconformado ali O goleiro Rony também O René dizendo que Travou Foi na bola O Donizete Marcou a falta E o time do Belinelli Tem aí Talvez em sua última chance No jogo Chegamos aos 25 minutos Tem talvez aí A última oportunidade Para meter o gol Da vitória Está 3 a 3 Pode ser a bola Do jogo Rafael Serginho Rafael pode rolar Para o Serginho Lá vai Rafael Serginho também Pode chegar batendo Vamos acompanhar Emoções no futebol O clube náutico Rafael Ele toca para o Gabriel Bater E o Zé Léo Tirar A bola não saiu não Continua viva ali Olha o Zé Léo Reclama Que a bola teria saído Ou de uma falta Do Gabriel Foi marcada a falta Posse de bola Mas você observou O time do Belinelli Chegou muito perto De marcar o seu quarto gol Aí o Ricardo Tira E o Donizete Faria o árbitro Da partida Aponta para o centro De campo Termina o jogo 3 a 3 Já imediatamente Na sequência Vamos acompanhar As cobranças Dos pênaltis Esporte Na TV Circulando Serginho Prepara-se Para bater O primeiro pênalti Rony No centro do gol Mais emoção Ainda no torneio De verão Do clube náutico Araraquara Para você Na tela Da Circulando O árbitro Donizete Faria Ali já vai Anotando Que o Serginho É o primeiro Batedor O Rony Foi lá Soprou alguma coisa Voltou para o gol E o Serginho Com toda a sua experiência Ex-atleta profissional Bate Bate Forte No meio do gol E o Rony Lamenta Não ter Feito a defesa Sentiu Que poderia ter defendido Mas O chute do Serginho Muito bem Desferido Forte Tibiro Bellinelli Portanto Começa bem A decisão Por pênaltis Pênalti convertido Pelo Serginho Agora o Zé Léo Ele precisa marcar O Zé Léo sempre bate no alto Lá do direito Vamos acompanhar a cobrança Sempre batendo com perfeição Vamos ver agora Acontece Ele sempre procura bater no alto Mandou para fora O bom jogador Crack Zé Léo E o time do Bellinelli Ganha Ganha nos pênaltis Portanto E começa bem A oitava etapa Do torneio de verão Do clube náutico Está aí portanto A vitória do Bellinelli Nos pênaltis Daqui a pouco tem Daqui a pouco tem mais Futebol para você Vamos mostrar O segundo jogo Na sequência Das partidas eliminatórias Do torneio de verão Do clube náutico Combinado? Não mude De canal não Continue com a gente Na Circulando Voltamos já já Logo após o intervalo Esporte Na TV Circulando Apoio Cultural Restaurante, lanchonete Pizzaria Morada do Sul Aqui você tem Qualidade e variedade Com uma vontade Pagando menos Almoço de segunda a quinta R$ 14,00 por pessoa Às sextas-feiras Almoço ou jantar R$ 15,00 por pessoa Aos domingos Almoço por apenas R$ 18,00 por pessoa O Morada do Sul Disponibiliza ainda A seus clientes Refeições por quilo Marmitas Salgados E pizzas Grandes assadas A partir de R$ 14,90 Reúna a família E passe momentos agradáveis Num ambiente aconchegante Com fácil estacionamento Morada do Sul Rua Pedro José Laroca 2970 Em frente ao Clube da Polícia No Jardim Iguatemi Telefone 3322-2058 Araraquara Flóis Multimarcas Uma das maiores e melhores Estruturas em funilaria E pintura da região Profissionais qualificados E equipamentos modernos Garantem eficiência E agilidade Com a entrega dos serviços Dentro do prazo combinado Flóis Multimarcas Conta com cabine de pressão positiva Que acelera o processo de pintura E laboratório de tintas PPG Deltron Flóis Multimarcas Trabalha com várias seguradoras Qualidade nos serviços E atendimento Você encontra em Flóis Multimarcas Rua João Gurgel Rua João Gurgel 3383 Próximo à Avenida 36 Telefone 33313747 Araraquara Olá, meu nome é Danilo Alves Pinto Paulino Sou o diretor comercial da PP Consórcios Um projeto novo aqui de Araraquara Que vem desenvolvendo um excelente trabalho Na assessoria imobiliária E assessoria para aquisição de consórcios Os consórcios A gente desenvolve o trabalho em cima dos imóveis De veículos E serviços Seja qual for seu sonho Realize com a gente Somos representantes autorizados Rodobens Consórcio Muito bem, voltamos Direto ao Clube Náutico Araraquara Agora mais um jogo para você A PP Consórcios Roqueville Que está pronto aí para tocar na bola Com o Edu Rosa Vamos conferir os times A PP Consórcios traz O Marcelo Silva no gol 7 Rubão 8 Oswaldinho 9 Marcelo Bombarda 10 Cairê 6 Fernando 3 William 11 Fernandinho 5 Max 13 Cavassani Roqueville Com seu colete verde Pronto para iniciar o jogo Tem o Felipe no gol 1 12 Tiago 8 André 6 Magalhães 10 Michael 9 Nicolau 11 Edu Rosa 10 André 4 Sandro 7 Gustavo O árbitro Donizete Faria Observa os últimos detalhes Vai autorizar O início da partida E o árbitro Olhando para o relógio Olhando para o goleiro Olhando para o outro goleiro E autorizando E a bola rola Mais 25 minutos De bom futebol De qualidade Bem jogado Que você curte com a gente Na tela da Circulando Direto do Clube Náutico Araraquara Primeiro chute ali Do jogo Com poucos segundos 15 segundos E o Nicolau já mostrou Que está com apetite De gol E em nossa transmissão É com alegria Que a gente tem Nosso convidado especial Meu amigo Serginho Bellinelli Ele que se destacou Na partida anterior Você acompanhou O Serginho Na grande vitória Do time do supermercado Os Bellinelli Nos pênaltis Diante do até aqui Bicho papão Moreira de vocacia Time que na Série A Ganhou 5 torneios Leva Rubão por dentro A chance Poderia ter batido Para o gol O Rubão Ele toca Na esquerda Para o Marcelo Chega bem Michael É rápido Bolão do Nicolau Michael A chance Marcelo Primeira grande defesa Do goleiro Marcelo Serginho Bellinelli Importante Se destacou Na vitória Do time dele Supermercado De Bellinelli E olha Serginho Que foi Diante Como eu dizia Do bicho papão Aqui Até aqui Nesse torneio de verão O time do Moreira Advocacia Tudo bem Serginho Prazer Em tê-lo aqui Em nossa transmissão Direto do Clube Náutico Pois nem Bom dia Bom dia Todo o pessoal do Clube Náutico É foi um jogo muito difícil Realmente O time do Moreira É um time muito bom Tecnicamente De grandes jogadores Tá sendo campeão Da série A Domingo sim Domingo não Foi um jogo muito disputado Nós conseguimos aproveitar As oportunidades Que nós tivemos E o Gabriel Fez uma grande partida Do nosso goleiro também E conseguimos aproveitar As oportunidades Que criamos Empatamos o jogo E vencemos os penas Realmente uma vitória surpreendente Que tecnicamente Realmente o time deles Era bem superior ao nosso Aí o Serginho Bellinelli Falávamos dele Na transmissão anterior Foi goleiro profissional Hoje Joga futebol no Náutico E o Michael bate Para o Marcelo defender Vice-prefeito também Da cidade de Américo Brasiliense O Serginho Enfim Com as suas atividades aí E procurando Fazer todo um trabalho Voltado para a comunidade Toca a bola O time do Rockville O Rockville Nicolau Sobra de bola Na dividida Chega bem A equipe do Rockville Ali para tirar Com o André E o lateral A PP Consórcio Rubão Projeta-se Na dividida Tira bem o André Toca pro Michael William o acompanha A bola para o Nicolau Que bate Tira com o pé direito O Marcelo O time do Rockville Arriscando de longe E agora o William chega A chance pro gol Ele toca Ouve o desvio E o Felipe pega Faz a defesa E vai sair cartão Vai sair cartão Por reclamação Pro Thiago Leva amarelo Tá aí o primeiro amarelo Do jogo A partida começa quente Hein Serginho É realmente Esses jogos de panela São jogos bastante disputados Bastante acirrados E há muito contato E alguns jogadores Acabam se enaltecendo Em alguns lances Em algum momento Que é natural do futebol Foi marcada a falta ali Serginho Você que tá curtindo A nossa transmissão Observe aí O time do APP Consórcios Pronto pra cobrança Colete número 6 O Fernando É quem toma posição 3 na barreira Ótima chance Felipe preocupado O time do APP Pode abrir O placar O Nicolau chega ali também Pra compor a barreira A chance Fernando Vai tomando posição Felipe ligado Ele parte Ajeita Pra quem Vem na batida Colete Número 10 Tocando pra fora O cair Esporte Na TV Circulando APP APP Consórcios Realize seus sonhos Representante autorizada Rodovês Consórcios Em Araraquara e região Saída errada Vacilo E a bola Vai embora Para que chance Perde O Marcelo Marcou bobeira Na saída de bola E quase o Marcelo Abriu o placar Né Serginho Ali O que houve Quando acontece Esse tipo de lance Ali Um passo errado É porque o adversário Tá pressionando Dificulta O melhor é o que? Bater pra frente Pra evitar riscos Ou tentar fazer Como o time do Rockville Tentou Sair tocando Bola de pé em pé Na verdade O Felipe É um grande goleiro Mas também joga Muito bem com o pé E ele teve a confiança De tentar sair jogando Mas o gramado Também às vezes Irregular Na hora de você bater Na bola Ela dá aquele kick Foi o que aconteceu ali Pegou errado no pé dele Sobrou pro jogador Quase fez gol Edu Rosa Mata no peito Oswaldinho tira Sobra de bola Do Thiago Tá 0 a 0 E o William Chega fazendo falta O Donizete Em cima do lance Parou marcando Torneio de verão Direto do Clube Náutico Araraquara Para você Na tela da Circulando Estamos mostrando Jogos da Série B Todo mundo correndo Aí buscando acesso O time do Rockville O time do APP Consórcios Já subiram Durante esta edição 2015 Chegaram a subir Porém Voltaram para a Série B E nesta etapa Que é a oitava Buscam novamente Chegar a Série A Muito equilíbrio Em campo Muita disputa A falta do Marcelo No rápido Michael Que já faz a cobrança Bolão para o Magalhães Ele leva Ele bate cruzado E o bom goleiro Marcelo Segura Junta a trave direita Tranquiliza Não tem lá muitas opções Para sair jogando Agora vê O Fernando Vai levando O Marcelo Ele tentou drible Toca Bola espirrada Fica com o André Bate para frente E o Oswaldinho Tranquilamente Deixa para o goleiro Marcelo Que opta Pelo tiro de meta E este início de jogo Serginho Temos aí Seis minutos De partida Zero a zero Um jogo Que parece equilibrado E o placar de zero a zero Você entende que é justo Até aqui Esse empate Até agora O resultado é justo O que a gente percebe É que o time do Rockville Tem jogadores Tecnicamente muito bons Também Você vê que tecnicamente É até um time superior Mas o adversário Esqueci o nome do time É o time do APP Consórcios O APP Consórcios É um time muito valente Em campo Guerreiro Que está fechando muito bem Os espaços E criou algumas oportunidades Também Muito equilibrado o jogo É o Panela Livre Categoria Em que os times São inscritos Com suas formações Já prontas Definidas O que torna A competição Ainda mais equilibrada Ainda mais disputada E a disputa Claro Toda ela fica Resumida ali Para as quatro linhas Dentro das quatro linhas Assim que a bola Para de rolar O que prevalece É a amizade É a confraternização Entre os associados Do clube náutico O Marcelo tenta A marcação do Thiago Chega bem O Thiago Foi agarrado Sente A falta A falta cometida Pelo Marcelo Que vai pedir desculpas O jogo para Esporte Na TV Circulando Flóis Multimarcas Uma das maiores E melhores estruturas Em funilaria E pintura Da região Aí o roubão Ele toca o Nicolau Desvia Linha lateral Torneio de verão Serginho Abre a temporada Do futebol No clube náutico Serve até De preparação Para os primeiros Campeonatos do ano E chega Mais uma edição Já são várias edições Muita disputa Como já dissemos Em campo A presença Dos associados É muito legal Também que Associados De várias faixas Etárias Participem Olha a bola Cruzada A chance Para o gol Cairé Gol Cairé Flóis Multimarcas O melhor Em funilaria E pintura Para você Em Araraquara E região Traz de novo A emoção Do gol Cairé No cruzamento Da esquerda A bola Chegou Para a canhota Do 10 Cairé Bateu Para o gol Aberto O gol vazio A PP Consórcios Faz 1 a 0 O Sérgio Surpreendendo O Roqueville É realmente Surpreendeu Mesmo Como eu disse É um time Que está bem Postado em campo Os jogadores Correndo muito Trombando Chegando em todas As jogadas E numa jogada Em linha de fundo Que essa jogada É uma jogada mortal O Cairés Entrou sozinho E fez o gol Merecidamente Daí a gente falava Sérgio Do torneio de verão O que lhe parece Esta competição Chegando a mais Uma edição 2015 Reunindo associados De várias faixas Etárias O regulamento Por exemplo Ele Faz com que cada time Atue o tempo todo Com no mínimo Um jogador Acima dos 45 anos de idade Legal Bacana esse torneio De verão do Náutico Sérgio É muito bom Eu acho que Essa regra Faz essa integração Entre os jogadores Mais veteranos E os mais jovens Dá oportunidade De jogar Pais com filhos Então eu acho Essa fórmula Muito interessante E também Muito interessante O que fizeram A partir do ano passado De ter essa série A e B Para causar Essa disputa Essa brincadeira sadia De um que cai E um que sobe Eu acho que são tudo Inovações Que estão sendo Muito importantes Para elevar cada vez mais O nível aqui no Náutico Tá certo Tá aí o pneu De Serginho Bellinelli Com a gente aqui Em nossa transmissão Direto do Campo 7 Clube Náutico Araraquara Oswaldinho sofreu a falta O Cairê vai bater O Rubão abre pela direita Aqui pela esquerda A opção também O Thiago sobe Para tirar A bola volta No Cairê Briga com o Edu Rosa Já foi profissional A exemplo do Serginho Bellinelli Serginho goleiro Edu Rosa Atacante O Cairê Deixa o William Em boa condição Cruzamento Tira o goleiro Felipe Volta para Batida Do Marcelo Gol Marcelo Bombarda Bateu foi o Fernando Quem definiu Número 6 O Fernando Marca o segundo gol Da PP Consórcios Restaurante Morada do Sul Em Araraquara Confere de novo O detalhe Do gol De Fernando Para o time Da PP Consórcios Um belo gol Do Fernando Uma finalização Precisa Foi no alto Sem chance Para o Felipe Belo gol Do Fernando E Sérgio Lindo gol Lindo gol Lindo gol mesmo Surpreendente O resultado A gente vê O time do Rockville Individualmente Um time muito bom Com grandes jogadores E o time da PP Consórcios Bem postado em campo Numa luta Numa garra tremenda Conseguiu fazer 2x0 Surpreendente E sobre Exatamente A luta do time Você falando O Caire Deu um bico Para fora Não quis saber E brincadeira O que mostra Realmente A postura Do time Da PP Consórcios Dividindo Tirando Chutando Para o lado Que está virado O jogador E tudo isso Vai dando resultado O time da PP Vence 2x0 Rockville Vem ao ataque E tem falta Para bater Aí o Nicolau Que já esteve Na ferroviária Potencial técnico Nicolau Sempre teve Porém Acabou não Tendo Uma trajetória Definida No futebol profissional Poderia ter Tido Mas As circunstâncias Do futebol Acabaram fazendo Com que o Nicolau Não Seguisse A carreira profissional Ele bateu a falta Houve o desilo E ele foi um descanteio Daqui a pouco Sérgio fala Sobre isso também Teve mudança No time do Rockville Nicolau O cruzamento A tentativa Do Michael De Peixinho E a bola Fica para o roubão Vários jogadores O próprio Michael Que corre aí Com o Cairê Faz a disputa O Michael Esteve até No Vasco da Gama Sendo avaliado Jogador muito rápido Opção Para equipes Que jogam No contra-ataque Sempre uma opção Importante O número 10 Michael Está aí na marcação Olha como ele vai disparar É que o time dele Perdeu a bola O Rubão chegou Tocando para fora Mas vários jogadores Sérgio E você Com experiência De quem já foi profissional Você pode falar Vários jogadores Despontam Com potencial Temos aí o Nicolau O Michael Enfim Aqui no Náutico Vários jogadores O que acontece Que chega Num determinado momento A carreira Já na hora De chegar Ao profissional Não Alavanca Não decola São problemas São barreiras Olha o Cairê Deixa o William Livre O gol Serginho Realmente Mais uma vez Eu digo Surpreendente o resultado Por mais que Que a gente Pudesse pensar Ninguém apostar Num resultado Assim 3x0 Realmente o time Está bem postado E aproveitando bem Os contra-ataques Aí está Portanto O Cavassani Entrou E já faz ali A jogada E sofre a falta Primeira participação Do Cavassani Atacante Ele driblou O André Saiu da área Para marcá-lo Fez a falta E o time Da APP Vem ao ataque Ganhando o jogo Por 3x0 Vamos acompanhar Essa cobrança Do Osvaldinho Que é zagueiro Entrou o Max Do time da APP O Max Está como zagueiro Osvaldinho Vai para a lateral Direito O Rubão Saiu E o Osvaldinho Vai bater a falta Apenas o Sandro O Sandrinho Está ali Na barreira Do time do Roquevilho Magalhães Saiu Sandrinho Entrando Osvaldinho Na bola Chance Para o quarto gol A bola vem fraca Por baixo No desvio O Felipe Pega E houve a falta Do William Serginho A experiência que você tem De ter já atuado Profissionalmente O que acontece com alguns jogadores Olha o Nicolau Eu falava dele Você viu a jogada No Nicolau A grande defesa Do Marcelo Uma jogada espetacular Vamos até mostrar Vamos mostrar Na sequência Assim que a bola Parar a jogada Do Nicolau Olha o Nicolau De novo Ele leva Ele dribla Ele pode marcar E manda para fora De novo o lance O lance anterior Do Nicolau Em cima da linha lateral A gente vai Falar do lance Mostrar de novo Para você Serginho O Nicolau Tinha tudo Para seguir E se tornar um profissional Mas parou No meio do caminho O que acontece? Isso acontece muito Jogadores de muito talento Muita qualidade Que às vezes não conseguem Deslanchar a carreira O Nicolau Também conheço Teve com a gente no América Um grande jogador Com certeza Teria condição De estar jogando Em qualquer time do Brasil Assim como outros jogadores Que a gente vê também Jogando amador Que é uma pena Você vê muitos jogadores Com tanta qualidade Jogando futebol amador Mas é por uma série de coisas Hoje a concorrência É muito grande Tem um jogador Que de repente Não tem oportunidade No momento certo Tem um jogador Que acaba tendo Uma contusão No momento de deslanchar E é o momento Que eles também Estão tendo que optar Pela vida profissional Então são vários fatores Que contribuem E acaba fazendo com que Muitos jogadores Teriam qualidade Para estar no profissional Jogando amador Hoje em dia A gente vê muito disso Por aí O Nicolau É um desses casos Aí está Opinião do Sérgio Bellinelli Ex-goleiro profissional Botafogo de Ribeirão Rádio de Mococa Sim, joguei Dois anos Botafogo Rádio de Mococa Passei alguns clubes No interior E também parei novos Também tive problemas pessoais Tive uma contusão grave Na clavícula também Que na verdade Nunca mais ficou bom Mas tive a oportunidade De jogar aí De conhecer várias pessoas Jogar com vários Grandes nomes E tive essa Pude viver essa experiência Que foi muito boa para mim Olha a bola do André Para o Edu Rosa E hoje Continua praticando Esporte, futebol E vice-prefeito De Américo Brasiliense Trabalhando também Claro Para todas as áreas Da sociedade E o esporte também De Américo Com uma atenção especial Né, Serginho? É, Osney Realmente A gente tem tentado trabalhar Estamos numa situação Muito difícil Como eu estou A maioria das prefeituras Estão passando É uma situação Que para mim Que é uma primeira experiência Eu estou vivendo isso já Mas É uma situação Que quem está Há muito tempo nisso Diz que nunca houve igual Então nós estamos Numa situação muito difícil Sem dinheiro para investir Infelizmente Muitos sonhos que eu tinha Não estou conseguindo realizar Principalmente na área esportiva E assim Está sendo frustrante Nesse sentido De não ter a condição De fazer o que a gente Pretendia e queria Mas nós estamos lutando Com as armas que tem Para tentar Encerrar o mandato E tentar melhorar O que puder melhorar Mas realmente Nós estamos em uma situação Muito difícil Está aí o Serginho Bellinelli Com a gente Falando também Do trabalho Para a população De América O Brasiliense Claro Os projetos Todos eles Elaborados Porém Como o Serginho Disse Nem todos Podem ser executados Dada a dificuldade Dada a dificuldade Mas o importante É que a A nossa política Realmente tenha Pessoas como o Serginho Bellinelli Pessoas compromissadas Com o povo Esse é o ponto de partida O político acima de tudo Tem que ter o compromisso Com o povo E o Serginho Realmente Tem É fiel A sua proposta Os seus ideais E é o que a gente Precisa Para que a nossa política Possa Prosperar Ter pessoas realmente Compromissadas Acima de tudo Com as causas populares Com um trabalho voltado Efetivamente Para a população Olha o Cavaxani A bola vem William toque E chega ali Para tirar a zaga Infelizmente Nem todos os políticos Nem todos os políticos Tem o compromisso Com a população E a história Vai mostrando A história vai mostrando Aí o Nicolau Ele tentou drible Chegou bem ali O Fernando Para tirar Cavaxani Tem o William Avançando pela esquerda O passe saiu errado O André tirou Vamos chegando Aos 19 minutos De partida Torneio de verão Clube Náutico Araraquara Para você Na tela da Circulando Aí o Nicolau Cobrando a falta O Gustavo Número 7 entrou Ali um Um lance meio que confuso Um pé de falta daqui O outro Pé de falta de lá E o Thiago toca Para o André bater Em cima do Cavaxani O time do Rockville Serginho Apesar de estar perdendo Por 3 a 0 Olha o William Vamos acompanhar Ele leva Balança ali Para cima da marcação Invade Pode pintar mais um Gustavo desvia O time do Rockville Perde por 3 a 0 Mas já obrigou O Marcelo lá A fazer boas defesas Sim O Marcelo fez Grandes defesas ali Realmente está sendo Um dos nomes do jogo O time do PPA Consórcio Teve o mesmo tanto De oportunidade Do Rockville Mas o Marcelo está fazendo Uma grande partida É o time da PP Acabou sendo mais Eficiente na finalização Aproveitou melhor As chances que criou Olha o domínio de bola Do Nicolau Exatamente do jogador Ao qual nós nos referimos Ele sai Ele dribla Ele avança O Caire chega E usa o corpo Eu tive a impressão De que ele usou o corpo Para deslocar o Nicolau O Donizete Marcou a falta Me pareceu falta sim A carga do Cairei Para você Sérgio Falta Foi falta O Nicolau Veio na velocidade Quando ele deu o tapa O Cairei chegou travando E usou o corpo Para tirar ele da jogada Você viu a arrancada Do Nicolau Aqui pela direita É um grande jogador Habilidoso Explosão Bate muito bem na bola Tem todas as qualidades Um grande jogador Lá vai o Nicolau Cavadinha Direto para o Marcelo O Nicolau Que é filho do Rochinha Brilhante É de Bogado De Araraquara Olha o Oswaldinho Tentou passe Tira bem o André O Rochinha Que faz parte da É vice-presidente O AB Araraquara Advogado Joga aqui o Rochinha Olha a chance E a tentativa Gustavo salvou Gustavo salvou Porque a bola tinha O endereço do gol Rochinha Enquanto o Rochinha Está jogando o Supermaster Torneio Supermaster O filho do Nicolau Está aqui No panela E com você acontece isso Né Sérgio Seu filho também jogando E seguindo os passos do pai Vai aí se mostrando Um bom goleiro Sim O Guilherme também É um caso desse Jogou sub-13 Para o América Paulista Depois jogou dois campeonatos Sub-15 Para a Ferroviária Mas também é um que optou Pelos estudos Está estudando em dois dias Em dois períodos E resolveu também Parar de treinar Para se dedicar Somente aos estudos Mas continua brincando Seu futebolzinho também No fim de semana Nos clubes da cidade Está aí O Guilherme Filho do Serginho Excelente goleiro também E mais um que opta Em seguir a vida profissional Só que fora do futebol E o futebol fica mais Para o lazer Para a recriação É o que acontece E o Serginho já colocou bem isso Esporte na TV circulando Flóis Multimarcas Uma das maiores e melhores Estruturas em funilaria E pintura da região O Caire leva Bate para o gol Felipe Defende E na volta da bola O Rubão pediu um pênalti ali Existiu ou não, Sérgio? Realmente é um lance bem duvidoso Ele foi tentar dar a puxadinha Pegou realmente no braço Do zagueiro E aquela interpretação Se ele foi imprudente Ou não no lance Poderia dar como não dá Não teria como Com certeza se é ou não Exatamente É como você disse Depende da interpretação Do árbitro Então Como a regra Acaba Também sendo Interpretada pelos árbitros Nem todos Seguem o mesmo padrão O jogo atinge 23 minutos Vai chegando Já aos momentos finais O time da APP Que desce com o Rubão Ganha 3 a 0 APP Consórcios Entra em contato Com a APP Consórcios Realize o seu sonho O seu imóvel O seu veículo Você pode adquiri-lo Tendo Um plano muito bem definido Elaborado Com toda a orientação A consultoria Da APP Consórcios Fale com o Danilo A equipe APP Consórcios Aí o Nicolau Momentos finais O time do Nicolau Perde por 3 a 0 Torneio de verão Do Clube Náutico Araraquara É a oitava etapa Restando 4 para o fim E depois Vem os campeonatos Da temporada 2015 E hoje vamos mostrando As emoções da Série B Olha o Cavassani No que desvia A bola vai parar Para o goleiro ali Felipe Que opta pelo tiro de meta Esporte na TV Circulando Restaurante Lanchonete Pizzaria Morada do Sul Rua Pedro José Laroca 2970 Em frente ao Clube da Polícia No Jardim Guatemi Telefone 3322 2058 Araraquara Aí o Nicolau Na disputa do lance Chega bem por baixo Na marcação Número 11 Do time da APP O Fernandinho Firme ali Foi na bola Desviou o lateral A movimentação do Thiago Para o André No que tenta O giro Aparece bem o Cairé Bom jogador também O Cairé Número 10 Grande partida do Cairé Né Sérgio? Sim, muito bom jogador Cairé também Fazendo uma grande partida E ele chegou para tirar Osvaldinho adiantou Magalhães dividiu Briga pela posse de bola Dá um bico na bola Ela foi no Cavaçane Saiu o lateral Para o Thiago Estamos chegando A 25 minutos O Thiago bate No desvio do Max A bola vai embora Linha de fundo Descanteio O time valente Do Rockville Perde por 3 a 0 Sabe que o jogo Está para acabar Mesmo assim Persegue o seu gol Não se entrega não São times que brigam Pelo acesso Para na próxima etapa Na nona Do torneio de verão Disputar a Série A Aí o Magalhães Briga com o Rubão Valente ali na marcação Rubão Só que o time do Rockville Vem com o André Chega o Cairé Cairé está em todos os lances Ajuda na marcação Trabalha na armação E finaliza também Lá vai o Fernandinho O Cavacani passa A bola é para ele Cavacani divide com o Thiago A sobra de bola Rubão que bate E lamenta a chance perdida Esporte na TV circulando A PP Consórcios Realize seus sonhos Representante autorizada Rodovens Consórcios Em Araraquara e região Passamos dos 25 minutos Serginho Em off aqui Fez um comentário Até parece Disputa de Libertadores Né Serginho Tamanha vontade Você viu o Cairé Nessa bola Que ele chegou Rasgando E isolou Né Parece Libertadores Serginho Esse time do PPA Parece que está jogando Jogo de Libertadores Estão jogando com o coração Na ponta da chuteira Uma raça incrível Trombando Dando carrinho Bola para o mato Realmente Jogando com muita vontade Está aí o Sérgio Bellinelli Com a gente Destacando realmente A vontade do time Da PP Consórcios E a partida Será reiniciada Com a posse de bola Para o time do Rockville Momentos finais O árbitro já olhou Para o relógio Vai terminar a partida Torneio de verão Do Clube Náutico Araraquara Estamos nos acréscimos E o Nicolau Tenta Talvez a última Chance A última jogada Ele toca para o Mangalhães Nicolau correu muito E o Donizete Faria Aponta Para o centro de campo Termina A PP Consórcios Bela vitória 3 Rockville 0 Grande abraço Para o Sérgio Bellinelli Caire E para o Nicolau Muito obrigado Ao cinegrafista Fábio Adão Com a gente Aqui no belo Clube Náutico Araraquara E a você Que esteve com a gente Curtindo mais uma transmissão Fique com Deus Grande abraço Até a próxima transmissão Esporte na TV Circulando Apoio Cultural Restaurante, lanchonete e pizzaria Morada do Sul Aqui você tem qualidade e variedade Com a vontade pagando menos Almoço de segunda a quinta 14 reais por pessoa Às sextas-feiras Almoço ou jantar 15 reais por pessoa Aos domingos Almoço por apenas 18 reais por pessoa O Morada do Sul Disponibiliza ainda Os seus clientes Refeições por quilo Marmitas Salgados E pizzas Grandes assadas A partir de 14,90 Reúna a família E passe momentos agradáveis Num ambiente aconchegante Com fácil estacionamento Morada do Sul Rua Pedro José Laroca 2970 Em frente ao Clube da Polícia No Jardim Iguatemi Telefone 3322 2058 Araraquara Flóis Multimarcas Uma das maiores e melhores Estruturas em funilaria e pintura Da região Profissionais qualificados E equipamentos modernos Garantem eficiência e agilidade Com a entrega dos serviços Dentro do prazo combinado Flóis Multimarcas Conta com cabine de pressão positiva Que acelera o processo de pintura E laboratório de tintas PPG Deltron Flóis Multimarcas Trabalha com várias seguradoras Qualidade nos serviços E atendimento Você encontra em Flóis Multimarcas Rua João Gurgel 3383 Próximo à Avenida 36 Telefone 33313747 Araraquara Olá, meu nome é Danilo Alves Pinto Paulino Sou o diretor comercial da APP Consórcios Um projeto novo aqui de Araraquara Que vem desenvolvendo um excelente trabalho Na assessoria imobiliária E assessoria para aquisição de consórcios Os consórcios A gente desenvolve o trabalho Em cima dos imóveis De veículos E serviços Seja qual for seu sonho Realize com a gente Somos representantes Autorizados Rodobens Consórcio Rodobens Consórcios